Essas últimas horas é de grande tristeza e grande luto depois de uma morte que infelizmente acabou abalando o país. Esta grande perda deixou seus familiares, os seus amigos, em grande tristeza e em grande luto depois desta confirmação que acabou sendo passada nos principais sites de notícias. Grande e terrível partida deixou todos enlutados. Também no vídeo de hoje informações chegam sobre o real estado de saúde da nossa querida cantora de sucesso Preta Gil que vem lutando pela sua vida e agora novas informações sobre seu estado acabam chegando e deixam os fãs bastante preocupados. Também pessoal, uma informação é confirmada agora há pouco e afeta diretamente o grande cantor Wesley Safadão. Seu quadro de saúde também preocupa os seus fãs. Só que antes de eu trazer essas informações que vem chegando, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque e afeta o Wesley Safadão. Novas informações ganham destaque agora do famoso. Só que antes eu pergunto a você se você gosta dele como cantor. Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, o renomado cantor Wesley Safadão está enfrentando um momento desafiador em sua vida pessoal que o levou a tomar a difícil decisão de interromper sua agenda profissional. No início deste mês, o artista usou as redes sociais para comunicar que estava experimentando um profundo sentimento de vazio. A situação tem preocupado tanto seus fãs quanto sua família. Durante uma entrevista ao colunista Léo Dias, a mãe de Wesley Safadão, Dona Bill, acabou o pessoal compartilhando sua preocupação e revelou que está tendo dificuldades para compreender, compreender completamente os problemas que aflinge seu filho. Ela destacou ainda que o cantor procurou ajuda médica para enfrentar estes desafios pessoais, mas a natureza exata de seus problemas ainda não foi detalhada publicamente, nem por ele, nem pela família. Dona Bill, em um desabafo emocional, expressou que a família está fazendo o possível para apoiar e entender Wesley, mas ele tem enfrentado dificuldades em comunicar todos os seus sentimentos e relatar o que vem acontecendo. Ela afirmou que não pode imaginar o sofrimento que ele está passando neste momento e enfatizou que se está sendo difícil para a família, deve ser ainda mais para ele. No dia 3 de setembro, Wesley Safadão surpreendeu seus fãs depois que anunciou esta pausa definitiva em sua carreira, devido a estes problemas de saúde. Embora também a assessoria do cantor não tenha divulgado os detalhes do seu diagnóstico, afirmou apenas que a decisão de se afastar dos palcos foi tomada com base em orientações médicas. Rumores nos bastidores sugerem que Wesley Safadão está lidando com crises de ansiedade, o que levou os médicos a recomendar uma pausa para cuidar de sua saúde mental. Em seu último show, antes do anúncio da pausa, realizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, o cantor pediu desculpas ao público e admitiu que não conseguia oferecer seu melhor durante a apresentação. Ele mencionou que seu problema residia em sua mente, uma clara indicação dos desafios emocionais que vem enfrentando. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa situação triste que Wesley Safadão vem enfrentando? Qual é sua opinião em relação a tudo isso? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma informação ganha destaque agora nestas últimas horas e afeta diretamente a grande cantora de sucesso, Preta Gil. Uma informação sobre seu real estado de saúde ganha destaque agora nestas últimas horas. Só que antes eu pergunto a você se você gosta de Preta Gil. Gosta de suas músicas também? Deixe um comentário aqui abaixo. Pois bem, pessoal, a cantora Preta Gil vivenciou um momento verdadeiramente especial quando estava internada no hospital em recuperação de uma cirurgia realizada há mais de 20 dias para a remoção de um tumor em seu intestino. A surpresa aconteceu e aqueceu, na verdade, o seu coração foi devido à visita de seus amados cachorrinhos, lua e estrela, na unidade hospitalar onde se encontra internada. Emocionada, Preta Gil compartilhou um momento tocante em seu perfil do Instagram. A própria Preta Gil publicou um vídeo que capturou o encontro emocionante com seus fiéis companheiros de quatro patas, enquanto outras pessoas presentes registravam o momento. Amo tanto que chega dói o coração, expressou a cantora sobre o amor que sente por seus animaizinhos de estimação. Após a publicação do vídeo, os fãs de Preta Gil deixaram mensagens repletas de carinho, desejando à filha de Gilberto Gil uma recuperação plena e também rápida. Este momento tocante ocorreu após Preta Gil, no último dia 4, compartilhar um verdadeiro desabafo sincero em suas redes sociais. Na ocasião, a cantora revelou estar passando por um período difícil após descobrir que havia sido traída por seu ex-companheiro, o personal trainer Rodrigo Godoy. O relacionamento de Rodrigo com a estilista da cantora começou quando ele ainda estava casado com Preta Gil, que na época enfrentava o desafio de enfrentar um câncer que tinha sido diagnosticado recentemente. Muitos fãs acabaram ficando revoltados com Rodrigo e acabaram mandando várias mensagens, até mesmo ameaças a ele. Vale destacar também, pessoal, que essa situação acabou se complicando conforme o tempo foi passando. Preta Gil vem sentindo uma grande tristeza em seu coração devido a essa traição, principalmente no momento que ela mais precisava. Uma notícia de morte triste acaba de ser confirmada agora, nessas últimas horas. Grande tristeza e grande luto foi confirmado e deixa todos abalados e muito entristecidos. Vale destacar que ele acabou nos deixando no último sábado, depois que foi hospitalizado, devido a complicações resultantes de uma queda. E infelizmente, pessoal, essa grande partida deixou a todos abalados. Ele deixa para trás uma família amorosa, sendo casado com Maria Ivanira Magalhães Frota e teve cinco filhos. Vale destacar, pessoal, que a família se encontra neste exato momento em grande tristeza e em grande luto após essa confirmação de morte que acabou sendo anunciada em diversos sites de notícias. Com pesar, confirmamos que aos 77 anos veio a perder a sua vida o querido Edson da Bahama. Ele era ex-prefeito. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.